Olá, meu povo lindo do Tarot do Amor, eu sou Martina Gluchakov e estou aqui mais uma vez no nosso Bate Canal. Hoje para falar de amor, é o que a gente quer saber, né? O que a gente está querendo saber hoje aqui é como é que está a vida dele ou dela, né? E tudo aqui que os oráculos aqui vão revelar para a gente, se ele ou ela vai se movimentar aí na sua direção, se não. Né? Então a gente vai precisar saber aí qual posicionamento, qual fixação dele ou dela hoje no universo, né? Então aqui nós temos três montinhos, o primeiro montinho aqui temos dessa borboleta linda, o segundo montinho temos aqui dessa rosa branca, né? E o terceiro montinho nós temos essa pena preta com a ponta dourada, lindíssima essa pena. Não sei se está dando para ver, mas é muito, muito linda, talvez com a iluminação esteja ruim, mas é muito linda. Então aqui nós temos três representações aqui de três montinhos. Se você tiver mais de uma pessoa aí na cabeça, você escolhe aí uma pessoa para cada montinho. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, eu te digo, se inscreva, aperte aí esse sininho, esse sininho é importante. Porque na hora aí que eu subir um vídeo, você vai ser notificado aí pelo YouTube que Martinoca subiu um vídeo aí. E você aí de primeira mão já consegue ver, já consegue assistir aí, tirar as dúvidas aí da sua cabecinha, tá? Se você estiver precisando fazer consulta particular, então fazer a mesa radiônica, para afastar aí a inveja de sua vida, se você acha que sua vida está travada, vida amorosa, se alguém fez trabalho, feitiço, alguma coisa, está na hora de fazer uma mesa radiônica. A mesa radiônica você marca aqui, ó, notarioexpress.com.br. Tem links na descrição do vídeo, aqui embaixo. Também na descrição do vídeo você vai achar links para os cursos de Baralho Cigano, Baralho de Padilha, curso de Baralho da Vovó Cigana e Runas de Bruxa, ok? Então você encontra tudo aí na descrição do vídeo. Sendo que o Baralho Cigano curso, você se inscreve, eu te dou outro curso de graça, que é o curso do Baralho da Vovó Cigana, então vale super a pena, tá bom? E também, se inscrever no curso de Baralho Cigano, eu te dou também aquele livro de simpatia, de amor. São 21 maneiras de reconquistar seu amor. Então entra no site e veja se realmente lhe interessa. Então bora que bora, vamos começar. Já tomou posse aí da luz divina, já tomou posse aí da abundância de amor, isso é muito importante, você coloca nos comentários, que é para trazer iluminação aí para os seus caminhos, né? Muita iluminação e para trazer muito amor aí, uma frequência de amor aí para a sua vida. Então faça uma oração, uma prece e escolha aí o seu montinho ou os seus montinhos. Então agora está na hora da gente começar. Já deixou esse joinha? Gratidão, muito obrigada pelo joinha aí, né? Que Deus dê em dobro aí esse joinha que você deixou aí para mim. Então aqui nós vamos começar, você que escolheu aqui a borboleta. Quero saber de que cidade é que você está me vendo, é muito importante eu saber isso. Bote aí nos comentários, traga aqui a energia do seu amor para a mesa, tá minha gente? Mentalize o nome dele, dela, traga aqui para a mesa, eu preciso que você traga aqui essa pessoa para a mesa. Mentalize a pessoa, o nome, data de nascimento, mentalize o sorriso, o jeito que a pessoa fala, te olha, né? Então, vamos trazer ele ou ela agora para este momento aqui e agora, o seu amor. Opa! Tem uns baralhos que não são muito bons para a gente juntar. Vamos aqui, opa, logo o cavaleiro aqui. Tem uns aqui que tem muita coisa para te contar, mas não quero falar agora não, não quero mesmo. Eu não quero falar como é que está a vida dele ou dela agora, porque eu quero sentir aqui no tarô o que é que realmente está acontecendo. Porque às vezes eu falo o que está acontecendo pelo baralho cigano e o tarô me dá uma posição contrária. Não, eu quero falar tudo certinho aqui, mas eu estou vendo aqui algumas coisas que me levam a crer que essa pessoa está indo em direção a você, tá? Mas eu quero entender essa situação aqui. Opa, vieram duas. Quero entender aqui esta situação. Quero entender bem direitinho aqui. Então, segura aí. E olha, eu vou te falar. Você tem feito aqui a... Você tem feito a nossa corrente. Eu tomo posse da luz divina, porque eu estou vendo a luz divina aqui bem presente na sua vida. Continue, viu? Se está fazendo, continue. Mentalize em casa também. Coloque nos comentários nossos aqui, lá no Tarô Express também. Eu estou com outro canal, A Culpa é dos Astros. Lá eu faço previsões a partir de signos, tá, minha gente? Vou deixar aí na descrição do vídeo um link para você ir para o outro canal também. Gente, eu vou te falar uma coisa. Essa pessoa, ela está com pressa. Ela está com muita pressa aí na vida dela, né? Eu estou vendo aqui que ela, em algum momento aqui do passado dela, ela andou por caminhos errados ou por caminhos tortos e ela está tentando agora achar o próprio caminho, né? Está precisando aqui ir em direção à luz. Eu vejo que ela está mirando na luz e quando ela olha para a luz, ela enxerga você, tá? Ela enxerga aqui, você, nessa luminosidade. E quando ela olha para os caminhos tortuosos, para as merdas que ela fez na vida, vou falar assim mesmo, para as coisas ruins, ela está vendo, ela tem ressentimentos, ela tem arrependimentos também. Mesmo que você não tenha tido nada com essa pessoa, ela não lhe enxerga nesses momentos de trevas da vida dela, tá? Ela quer renascer, ela quer uma vida nova e ela está renascendo por dentro. Essa pessoa está se transformando, né? Se você já teve alguma coisa com essa pessoa e não tem mais, se essa pessoa chegar aqui nos seus caminhos de volta, saiba que essa pessoa, ela chega transformada. Porque essa pessoa, ela está trilhando um caminho aqui de transformação, tá? De transformação. Ela passou por um período aí de sofrimento, passou por um período de trevas, mas agora ela está mirando na luz, tá? E ela quer alcançar essa luz. E quando eu digo que ao mirar na luz, ela enxerga, é a pura verdade, tá? Só que aqui, ela está com muita pressa. Olha o cavaleiro de espada junto aqui com a carta do cavaleiro no baralho cigano, me diz, ela está com muita pressa. Muita pressa. Olha, eu não sei não, mas talvez essa pessoa bata a sua porta muito rapidamente. Um, dois, três dias no máximo, ela entra em contato com você, tá? É, entra em contato com você. Lógico que não vai ressoar igual pra todo mundo. Ela, bata a sua porta, é um termo no sentido figurado. Ela pode entrar em contato através de redes sociais, né? Pode ligar pra você, ou mesmo vá até você no seu trabalho, vá pessoalmente falar com você. Mas ela está com pressa. em resolver as coisas, em ajeitar as coisas, em consertar as coisas. Ela está mirando na luz. Ela está querendo cura pra vida dela. Ela não quer mais fracassos na vida dela. Ela só quer vitórias. Ela não quer mais fracassos. Então, essa pessoa está passando por um processo de aprendizagem, sim, verdadeira. Não é da boca pra fora, não. Tá? Não é da boca pra fora. Então, se ela chegar e falar pra você tudo isso que está transformado, que é uma pessoa diferente, acredite que é verdade. Né? Acredite. Se ela chegar pra você com uma proposta, mesmo que todo o passado dela mostre que essa pessoa não merece credibilidade, dê crédito a essa pessoa. porque hoje ela é uma pessoa diferente daquela pessoa que trilhou até aqui. Tá? Mesmo que você não tenha tido nada com essa pessoa. Essa pessoa tomou um banho, assim, de transformação interior. Entende? E aqui o Pagem de Copas me mostra que essa pessoa de alguma forma ela vai entrar em contato para ou pra fazer uma declaração de amor ou pra dizer o quanto você é importante pra ela. Tá? Mesmo que vocês não tenham nada. nem nunca tenham tido nada. Sabe? Mas ela vai botar pra fora. Ela vai mostrar como você é importante pra ela. Ela quer que você saiba disso. Ela tá com interesse em consertar as coisas da vida dela. Então, o momento da pessoa amada é esse. Então, se você quiser retribuir essa mensagem de amor ou essa dedicatória que essa pessoa vai fazer pra você, retribua. Fale também dos seus sentimentos, do que você espera dela. Porque como ela está nessa vibe de cura e o universo está também ajudando essa pessoa a se reconstruir, vocês têm uma chance juntos. Tá? É isso aqui que eu tinha pra falar pra você. A borboleta, ela é fantástica porque ela é a própria representação da transformação. Né? Então, você vê que aqui teve tudo a ver. Espero que você tenha ficado feliz aqui. Deixe esse joinha aqui, o like. E você, se puder compartilhar aí embaixo, compartilhe. Se você achou que não ressoou com você, é porque foi outro montinho. Não tente encaixar o que não é seu na sua realidade. Tá? Deixa pro coleguinha. Vamos para o nosso segundo montinho da rosa branca. Voltando aqui com o nosso segundo montinho, você que escolheu aqui a rosa branca, traga essa pessoa aqui pra mesa. Traga a pessoa amada pra mesa, vamos ver como é que está a vida dele ou dela. E sempre assim, pra ver se tem alguma energia aqui voltada pra você. Você viu que o primeiro montinho estava direcionado pra pessoa que estava mentalizando, então mentalize ele ou ela aqui, data de nascimento, se não tiver o nome todo, se você souber o signo, mentalize, mentalize o sorriso, jeito de falar, feche o olho. Isso aí. Vamos aqui. Eu quero saber de onde é que você está me vendo, é fora, dentro do Brasil. vamos ver como é que está a vida dele ou dela. Eu não vou dar spoiler como eu fiz no outro, eu vou colocar aqui o tarot pra gente analisar tudo direitinho, né? Mas eu vou te falar uma coisa, essa pessoa está com a mente aqui no passado, eu vejo que existe possibilidades aqui dessa pessoa estar com saudades. Pode ser de você? Pode, mas pode ser também de algum momento ou situação da vida dele ou dela, né? Vamos ver aqui. Vamos analisar a situação aqui bem direitinho. vamos aqui vamos ver aqui os anjos ancestrais. Enquanto isso você já deixa o seu joinha aí. Gratidão, viu? A você é tão generoso, generosa aí, deixando seu like. E é você que se inscreveu aí agora, já está inscrito. Olha, eu vou falar aqui uma coisa, eu percebo que muitos de vocês, eu não sei se todos, mas vocês têm uma conexão de outras vidas aqui, tá? Vejo aqui uma conexão de outras vidas e é por isso que essa pessoa aqui está conectada a você, tá? Por isso, olha a árvore aqui mostrando esse arraigamento, essa pessoa, ela está presa em algum momento ligada a você, não sei em que momento é. vai e volta, vira e mexe, os pensamentos dessa pessoa correm para você. Pode ser de saudade, pode ser de saudade de uma outra vida, tá? Então, eu vejo aqui, na verdade, uma separação que pode ter sido numa vida passada, mas pode ter sido nesta vida, alguém que saiu e deu as costas, né, mas que de alguma forma está com o coração partido. Essa pessoa que você mentalizou, ela está chorando por dentro, ela está chorando por dentro. ela se faz de forte, ela não mostra, ela não demonstra, né, não, de jeito nenhum. Ela é uma pessoa que, ela é muito preocupada com a família, é uma pessoa aqui que está se mostrando muito forte, tá, não quer mostrar suas fraquezas de jeito nenhum. espiritualmente protegida, né, muito. De alguma forma, essa pessoa tem recebido ajuda de alguns familiares, tem ajudado alguns familiares também, então a vida dessa pessoa está muito voltada para familiares, tá, então aí o tema é como é que está a vida dessa pessoa agora, ela está muito voltada à família, mas ela tem algo no coraçãozinho dela em relação a você, uma tristeza, tá, não sei se um sentimento de abandono ou um ressentimento ou se essa pessoa abandonou você de alguma forma, ou nesta vida ou em outra, existe um arrependimento, tá, existe um grande arrependimento e se foi em outra vida, essa pessoa se sente em dívida com você e neste momento, neste momento, essa pessoa se sente endividada com você, então eu vejo aqui ela olhando para o futuro e pensando eu preciso eu preciso recuperar, eu preciso pedir perdão, eu preciso restabelecer a paz, eu preciso perdoar, sabe, quando ela olha para você ela vê que ela precisa dar um passo no sentido de restaurar algo aí com você que aconteceu nesta vida ou numa vida anterior, ela pensa nisso tudo, mas eu só não vejo a atitude dela em relação a isso, ainda vejo essa pessoa muito parada ainda, mas ela está construindo esse pensamento, tá, porque a carta da árvore ela, não é que ela esteja travada, ela, a árvore cresce para cima, cresce de uma forma gradativa, né, é bem devagarinho, entende? Mas é no tempo dela, ela, então, no tempo certo dela, essa pessoa vai chegar até você para resolver algo, aí, algo, uma questão, aí, um mal entendido, tá, alguma coisa aí, você que não vai ressoar igual para todo mundo, você vai pegar o que for para você, se não for, você libera, se você achar que nada que eu estou falando não tem a ver com você, é porque foi outro montinho, experimento um ou três, tá, jóia? E aqui, o momento dessa pessoa é esse, vejo essa pessoa aqui com essa, com esse aperto no peito, mas é uma pessoa que se mostra forte, é uma pessoa que ninguém vê fraqueza nessa pessoa, tá, não vê não, é uma pessoa com autoestima lá em cima, mas, ela se sente e precisa ainda fazer essa justiça em relação a você, tá bom? Então, é isso, se ela já te magoou, te machucou, machucou fisicamente, moralmente, emocionalmente, ela vai lhe pedir perdão, e se você machucou ela, ela vai te perdoar também, tá? Então, é isso, deixa esse joinha aí, compartilhe com as pessoas, gratidão, 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 vamos ao nosso terceiro montinho. Então, você aqui que escolheu esse terceiro montinho, vamos aqui, mentalize a pessoa amada, a pessoa que você quer saber como é que está a vida dela, o resultado pode ser direcionado a você, pode ser que não, tá? Vamos aqui, mentalize signo, ou se você souber, dar o nascimento, tudo que você tiver em relação à pessoa. Se você quiser saber mais sobre signo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem meu outro canal, A Culpa é dos Astros, que traz previsão sobre signos. Nossa, vamos ver aqui, tem babado aqui, tem babado aqui, tem babado, eu não vou dar spoiler não, vou dar spoiler não. Como é que está a vida dessa pessoa? Eu vejo que muitos de vocês estão separados dessa pessoa, estão distantes, estão numa relação bem fria com essa pessoa, né? Tem um obstáculo entre vocês, vamos ver. Vamos ver aqui. mas aqui agora eu vou ver como é que está a vida dessa pessoa. Eita lasqueira! Ui, ui, ui! Eita pau! Vamos lá! Vamos lá! Gente, como um montinho sempre é diferente do outro, né? Então, por isso que tem que ter muito cuidado na hora de escolher o montinho, se concentra bem, pede ajuda à espiritualidade, faz uma oração, uma pressa. Se você achar que esse montinho não é para você, não tente encaixar na sua realidade, é outro. Vai lá, é outro. A culpa nunca é do oraculista, o oraculista só tem três montinhos ou dois ou quatro para interpretar, tá? Tá? Então, vamos aqui, vamos tentar aqui entender a situação da pessoa. A pessoa não está num bom momento de vida, não, tá? A pessoa, tudo o que ela está fazendo, ela está encontrando dificuldade, tudo, ela está dando cabeçada em tudo que faz, parece que fizeram uma daquelas para sete encarnações aqui. Além de lutar, ela está exausta porque ela está perdendo todas. Acredite, está perdendo todas. Bom, eu falei que parece que fizeram uma macumba para ela, mas aqui eu vejo que para alguns casos essa pessoa está macumbada mesmo, né? então a gente tem que levar em consideração isso. A vida dessa pessoa está dada um nó, está virada de cabeça para baixo. Eu falei no início que alguns de vocês estão separados, estão sim, pode ser por conta dessa macumba aqui, pode, tá? Então, considere isso aí. Para alguns, não vai ressoar, pode ser que essa pessoa não chegou perto de você ainda por isso, por conta dessa macumba aí na cabeça dessa pessoa, tá? Não é nem para separar vocês, é porque fizeram alguma coisa na cabeça desse ser de luz e aí, na hora que essa pessoa vai em sua direção, os caminhos trancam, entendeu? E aqui só tudo a mesma, vamos dizer assim, só utilizando os mesmos meios aqui para transformar a vida dessa pessoa, tá? Recorrendo aí aos céus através de movimentação de energia e pode ser também através de orações, preces ou trabalhos espirituais, mesas radiônicas, precisa aí movimentar uma energia muito forte para transformar aqui a vida dessa pessoa. porque e precisa acreditar e na confiar nas forças, nas forças da natureza para que haja essa transformação, porque o que eu estou vendo aqui é que essa pessoa está num período de derrota, derrota em cima de derrota. Se você quiser pegar na mão dessa pessoa e viver uma derrota, pegue. Quer viver derrota? pegue na mão dessa pessoa, mas se você quiser vitória, tenha aqui e fazer um trabalho espiritual, tá? Adianto logo. Martina, eu posso fazer um trabalho espiritual, uma limpeza para essa pessoa? Pode. Pode fazer. Lá no centro de umbanda, candomblé, converse lá com o zelador, com a zeladora lá e faça. tem como fazer assim. Isso se você achar que vale a pena, se você realmente ama essa pessoa aqui na sua vida. Porque se não, deixe quieto, bola para frente, siga a sua vida, siga o baile. Tá? Siga o baile, porque aqui, as forças usadas aqui foram forças de baixíssima frequência, os pedidos foram o mais terríveis possíveis aqui para derrotar essa pessoa, tá? Infelizmente, é isso. Se você estiver separado dessa pessoa, foi por conta disso. Ok, bebê? Então, se você está separado aí dessa pessoa, quer voltar, faça alguma coisa a nível espiritual, tá? Beleza? Ó o recado aqui que é muito, muito, muito importante. Deixar aqui para vocês um beijo, um queijo, um cheiro e uma ché, deixa esse joinha aí, o like, também se inscreva no canal, não deixe de se inscrever e também não deixe de apertar esse sininho aí, tá? Beijo grande, tchau, tchau!